É hora de Kiara Concept, aqui no Feminíssima, hora da gente ver coisas maravilhosas, começando pela Cinti. Cinti, o que é isso? Hoje ela acabou com a gente, né? Não, hoje eu já vi uma proposta de tênis. Levanta aí pra gente mostrar. Ah, eu vou ter que fazer ela levantar, vou explorar. Olha aqui, ó, uma calça alfaiataria, que tu pode usar com bota, com escarpô, com sandália, né? Já mudaria o look. Eu coloquei uma blusa de seda pura da Kiara Concept, com essa camisa, tá? Que é igual essa, ó, gente, só pra vocês entenderem. Ela é de tafetar de seda com raposa. Tá, essa raposa aqui é removível. Isso mesmo. Então dá pra lavar, dá pra usar. Tanto nas mangas quanto na gola. É maravilhoso. Não, e olha o acabamento que deu com essa jaqueta por cima. Sim, eu quis botar uma jaqueta porque a temperatura, nós não podemos dizer que tá calor, né? Sim. Então tá uma temperatura super agradável pra usar esse tipo de roupa com uma jaqueta, né? Não, e assim, não é assim, eu acho que é bacana também a gente lembrar pras pessoas que a roupa de couro, ela é super versátil. Da mesma maneira que tu vai num evento super bacana, numa janta, em qualquer lugar, tu coloca um tênis e tu usa ela no teu dia a dia. E tu tá super bem vestida. Porque eu acho que é super importante, assim, ó, hoje em dia a gente dá muita importância à versatilidade das peças, né? Toda vida, eu acredito muito. Em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. E essa é a prova, ó. É, ó. Um tênis. Um tênis. Maravilhosa. E se ela quisesse, ela colocaria um salto, uma sandália metalizada. Qualquer coisa. Bom, gente, essa maravilha que a Cíntia trouxe em branca e... E fende. Gente, que tá maravilhosa. Incrível, que combina com tudo. Nós temos preto também, mas essas cores são cores coringa. Mas sabe que eu gosto muito dessa cor. Eu acho que ela é chique. É muito bonita. Ela com branco também. Aí, o rosa, mal bem, é o meu mood e a cara da marca, né? Sim. Porque eu já... Tanto é que é o pantone que a gente escolhe, que a gente desenvolve todas as nossas peças. Peraí que eu quero tirar essa calça aqui pra gente até mostrar como é essa camisa, que eu acho que tá linda. Não, olhem o que é essa calça, Jão. É a taria da Cíntia. Essa calça é um escândalo. É um escândalo mesmo. E olhem o que fica essa combinação aqui. E se quiser, coloca... Muito chique, né? Ela sozinha. Ou uma jaqueta por cima também. Isso que é verdade. Olha aqui. Olha aqui. E quando tu experimenta a roupa... Puta testemunha, né, cara? Eu tenho que mostrar. Olha aqui, ó. Quem sabe faz a vida. Essa cara universalizada maravilhosa. E mostra... E eu acho que a gente tem que mostrar aqui, ó, Cíntia, com essa calça branca, esse cachemir. A Cíntia também tem lá no showroom cachemirs maravilhosa. Olha aqui. A manga caposa. Ai, olha que coisa mais linda, Cíntia. É, mas até com a minha calça fica linda. Não, com a tua também. Com a tua também. Com essa. Olha aqui. Essa aí já é uma outra proposta com as pernas mais retinhas, com um cinto. Não, essa mulher, ela arrasa. Fora que ela tem um super bom gosto. Ela veste maravilhosamente bem. Olha aqui. Ela tem um elástico na cintura totalmente diferente, que modela, que é aquilo que eu falo, que todo mundo veste e fica linda. Pois é, porque acontece às vezes de tu comprar uma peça em pelica e tu colocar, ela fica solta na cintura ou ela fica muito esturricada. Não tem esse risco naquela colça. Não tem. E olhem o que é essa calça com esse. Olha que lindo. Maravilhoso. E aqui também, né, Carmen, vamos mostrar essa camisa. Eu sei, é bárbara. Que ela é uma camisa, jaqueta, vestido. Ai, eu acho ela bárbara. A cinturada. Tu pode usar ela como camisa, tu pode usar ela como um casaco. Pode botar também aqui por baixo, se tu quiser. Olha que lindo. A gola. E aqui a manga. E tu pode usar ela também como uma bota, um tênis. Fechada como um vestidinho. Fechadinha como um vestidinho. Tá sempre bem vestida. E olha aqui, ó, ela tem esse elástico, mas assim, ele é super delicado, não é uma coisa grosseira. Não, a pelica é super macia e a gente tem essa possibilidade do que a gente tenha pronta entrega nas cores e a pessoa optar por uma outra cor. Isso também é muito legal. Não, e o produto da Cintia, gente, ele é maravilhoso, ele é de uma super qualidade e ele tem esse olhar, assim, super especial da Cintia, porque não adianta ter só uma pelica de qualidade. Eu não quero vender uma peça. Tem que ter uma peça diferenciada. Eu quero que seja a tua peça. Claro. Que tu diga, ai, eu tô precisando de uma calça de cada cor dessas pro meu dia. Não, e as peças da Cintia são assim, são aquelas peças que tu tem e que tu quer ter elas sempre. Sempre que tu olha no outro ano, ela ainda tá ali e tu olha pra ela, assim, com muito carinho, não é? Eu acho que esse é o teu propósito, não é, Cintia? Cintia, pra comprar a Kiara Concept? Nós temos um showroom, na 24 de outubro, 14h40, em cima do, no trem de office, ali, entre a Nova York e a Eudoro Berlim, que tem estacionamento embaixo do prédio, é super bem localizado, super bem localizado, maravilhoso. De segunda a sexta? De segunda a sexta, se a pessoa precisar que nós atendemos, no sábado, antes das 10 da manhã também, super fácil, só entrar em contato conosco, tem um link ali no nosso WhatsApp. É isso aí, semana que tem, tem mais, eu prometo pra vocês. E sempre com novidades, e vai ser sempre um prazer, nós estamos atendendo muitas ligações de vocês e nós estamos adorando, hein?